Se... B-b-b-b-b-borgui Já são 6 horas E o pra mim vai tocando Meio um domingo, coisa boa, garoto De quatro horas pensando em ti Eita, parceira Quando te encontrei Algo mais, tem um caudinho daquele jeitinho, velho Doisinha, doisinha, tá na área Obrigado, irmão Não mais para te esquecer É um som de qualidade Sabe como queria tudo te conhecer DJ Milk Como super telões e a metralhadora Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo pro meu coração DJ Elison vai agitar DJ Juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode metralhar Fazendo o céu Faz o S pra mim Faz o S pra mim Pouco por você Agora, agora Eita, o Black Moradense, tu é tu Faz o S pra mim Faz o S pra mim Pouco por você Eu aqui de fogo vou te ver É namarcante, namarcante, namarcante Ganarinho, assim Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro, quando lembro Quando lembro do seu jeito lindo Ele aqui, André Pera você a maqueta Mas foi assim, filho Assim Como foi, capote? Agora, primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar E aí, Davi, sou parceiro Como sempre Não consigo dizer seu cara Até as seis da manhã, né, cara Não consigo saber Como é que tu tá, André? Estou como criança perdida Eu vejo uma boca E fez cair em teus pés Combinou tua boca em minha boca Estou aqui E eu te peço O que é que tu tá, André? Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor E aí, ó Eu não posso esquecer de os quadros Aqui no parque fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer de os quadros O amor O amor Meu amigo Eu não posso esquecer de os meus irmãos Na área Obrigado aí Com o carinho, parceiro Aqui no canarinho Eu vejo uma boca Mais um marcante Vai rolando seis da manhã, papai Família, primos Do pop na área Fernando, você, o Flavinho William Só no Red Obrigado, você Só no Red Valeu, irmão Conta pra mim Que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim, manhosa Eu sei que você quer Fala, André, garoto Você quer um homem Que te faça mulher Que é o Puriá, então Vem no meu colo, vem Cadê a foto das reis geladas? Vem, vem Que hoje eu quero te dar amor Ela tava jogado, papai Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Que agora, que agora Eu vou te dar Eita, paixão! Paixão, não vem DJ Milk Agentes Que eu não vou mais te dar Meu carinho Oh, está Tarte demais Eu não Vou mais Meu parceiro Hélio Obrigado, Hélio Valeu, meu irmão Aqui Obrigado, Hélio Vamos disparar o sucesso Vamos sim Brunetrio Tornar Bona detonando Detonando, detonando, detonando Detonando, vai Música 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 Manda, banda, 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 Manda, Raveli DJs, Léo e David Simplesmente Saberente Ciborgue Ciborgue E aí, cabalão Com o ciborgue Vejo aquele choque eletrizante Me apaixonei Conectou meu coração Sem gelo, sem gelo Vamos respeitar, sem gelo Seu e-mail me comuniquei Com o ciborgue Eu sentia Nossa história Dependia de você Com o ciborgue E só do futuro Vejo nosso amor surgir Eu, cara Eu sempre relembro, Anderzinho Sempre, sempre, sempre Música Música Pra quem teve aquele grande amor Música E pode ter vários e vários amor E nunca esqueceu, né, cara? Como diz o ditado A parada bate bacana Regano Eu sempre relembro De Rocha, André Ciborgue Os dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver Música Família Leite na área Coisa boa, velho Obrigado, família Leite Mas não conseguiu É, Andrézinho DJ Milk Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Vai mais alguém para a Lilian Com o tamanho de carinho Vai do comecinho De alguém para a Lilian Agora, filho O parceiro preto, não é isso? Aí, preto Música Eu sempre relembro E aí, Estrex? Os dias felizes Que passamos juntos Atenção, Dedé Aqui no comando Alô, Dedé Como eu viver Aqui no comando, Dedé O tempo passou Mas não conseguiu apagar Vem da emissão Vem da emissão, meu irmão Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Clubequinha Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso DJ Milk Mas o DJ Milk vai mandando O marcante amanheceu E está muito gostoso, papai Vem, bebê Com o Rubi É mais gostoso A beleza da nave Que vai te encantar Com o Rubi É mais gostoso Agora o DJ Agatha Que veio pra bala Agora, agora, vai Agora Música Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Tiago do poder Eu vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro Lá Onde você for Eu vou com você O que tu quer? Me tirar de cá O que tu quer, cavalo Eu quero dizer Toda noite que meu sonho Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Pedal de um bagulho Eu te imagino desse Onde você está Bruno, frio Fica ligado, rapaz Você já sabe há muito tempo que eu te amei Foi embora e voltaste Achei que eu te amei Agora essa vez Fica esperando aqui sozinho O tempo passar Essa aparelhagem Essa aparelhagem é o povo Príncipe de novo Faz a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera De um dia De um dia De um dia Eu sou Tocando nossa canção Na vila, em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Essa noite de um dia Só pra te dar Nossa aparelhagem Essa aparelhagem é o povo Príncipe de novo Mas a galera agitar Bruno e Tril Saca só, malandro Girando, 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 boy Número 1 DJ Irã, celebridade dos DJs Olha lá, girando, girando, girando na batida Girando, girando, girando na batida Girando, girando, girando Os seus olhos, fosse o que eu digo Foi tudo errado, como a body's holding Tell me you're ready Me deu mentindo, me iludindo Eu sei de tudo que foi possível por ti Você não contou de mim, não vai mais me cruzar Time for giving it all Foi seu amor para um outro amor Eu vou correr Eu gotta let go All of our clothes Because we ain't kids no more Foi seu amor para um outro amor Eu vou correr Ela vai desabazendo o Natan Que eu vou deixar no berço do Natan Mais uma primavera pra você, garoto Feliz aniversário, Natan No pianilho, pianilho, pianilho Vem, 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 vem No matinal Ela diz que me ama, mas sei que não Até fugi bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não, não vai mudar nada Tiago do poder Vai melhorar Não, por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Se me deixem em paz Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh A nossa história chegou ao fim Ela veio quente e hoje eu tô fervendo Ela veio quente e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu, vai, vai, vai Vou tacar, já tá ardendo, vai Se jogar gelo ou cerveja aí pra cima Já vai parar, tá bom A última vez E no final da festa eu te pego no meu Valendo E bora, bora na abração Bota, bota na abração Bota, bota na abração Vai, toma 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 Tô possuído agora Atenção, Deus adece É, bota na abração Amém Toma, toma 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 Esse prendendo Se prendendo a toa Por conta de outra pessoa E aí, capote Aqui Fala, filho Só dá pra saber se ia acontecer É, e na hora que eu te bendi Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te entendi, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É DJ Meldi, um exemplo de DJ mulher no Pará É muito bom, papai, é muito bom, meu irmão E aí, da emissão, vamos nessa, meu irmão Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Segura Se necessita reggaeton, dali Siga bailando, mami, não pare Feliz aniversário pro parceiro aí Vamo pegando como animais Vamo melhor Parabenizar a Natal Natal Mafra Todos os amigos aí que amam ela, viu Parabéns Natal, com muita língua, tá bom Vamo pegando como animais Segura a primeira Meu parceiro Paulo Montelo, aí meu irmão, bora na área Bora com a gente, parceiro Paulo Montelo Bora Parabenizar a você Natal, daqui com a gente, no Natal Amigo oferecimento aí do seu irmão, viu, Natal Elinaldo, tá bom Eita coisa boa Siga bailando, mami, não pare Vamo parceiro o sábado, Lava Jato Alô, sapão Obrigado, meu irmão Valeu, galo Lava Jato 2 Parabenizar a você Natal, viu Muitos anos de vida Em plena Natal, não é verdade, é? É, meu irmão Aí, Manel, você é o DJ Biel E o Burkiko, obrigado Bola, bora, bora, bora na pressão Bola que vai na selva, vai embora Bola bem quem aguenta ainda pra cima Bola bem, bora bem, bora bem A mãozinha na palma da mão, na palma da mão Tchá, 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 bora Vem, bora bem, bora bem Joga a mãozinha pra cima e grita Ei, ou Ei Abraçar o parceiro, o Denivaldo O cara que tá no berço, não é melhor dizendo O cara que faz a festa aqui do Canarinho, é isso? Denivaldo Leite, meu irmão É, meu irmão O homem que faz o adversário aqui do Canarinho Todo mês de novembro Tá certo, tá certo Denivaldo Leite, parceiro Quadro fechado pra ele Segue, vai Olha lá Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vem, 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 vem Na madrugada Eu tô bolado Como é que é, bora? Eu tô estalagem Tirando Tirando Perfeitos momentos, quando jurava és amor Que guardeiro, que guardei em fotos, que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem Ainda ontem insisti em te ligar Eu preciso dizer a verdade Mais alto, mais alto A noite sozinha em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpa Dia 7, 8, Colônia do Amélia Recebe o som do live, meu irmão Coisa boa Por você sofrer O H Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei, te fiz chorar Meu, peraí que eu vou puxar uma lá de dentro Bola do J-Milk, bola, bola, eu quero ver minha galera Cantando Vai, vai, vai Via-me quando não merecer Hoje sonhei Ser Precisei acordar Tudo rindo Até recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Peraí que eu vou mandar mais uma Lá do fundão, lá do fundão Vem, 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 vem Você me perdeu e agora chora Vocês! Bye, bye, meu amor Como eu aprendi Como é que é? Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor E sou cansada de sofrer Bora, D-G-Milk, 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 D-G-Milk Acabou, acabou O senhor dançou Você vacilou Eu tô falando grego não sou Tá parecendo que começou a ferrar de novo, né cara? Esse povo tem pique pra caramba, meu irmão Te contar, papai Bola nessa Bola, vem, vai São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Manda Manda Quero mais você Bora aqui, bora aqui, bora Bora aqui, bora Põe a mãozinha pra cima e grita Porra, D-G-Milk, D-G-Milk, D-G-Milk Perfeitos momentos Quando jurava de amor Que guardei Sabendo que o réveillon ainda sítio O levou Ainda ontem Gente linda Não sei por que não Supermars 3D, viu gente? Não esquece, amor Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração Mas se as lembranças Trazem a você tanta dor Bora, que bora, que bora, bora Que bora, que bora, bora Que bora, que bora Que vinho de G-Milk, bora, bora De G-Milk, que bora, que bora Que bora, que bora, que bora, que bora, bora Se não for nas coquinhas Se não for nas coquinhas Volta a trama Volta a trama Agora sim, agora sim, filho Ele veio onde o sítio Caé É, tem o ar, é isso, é Em Túlia Azul O solzão do Super Marte 3D, meu irmão Não esquece Vem, 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 vem Alô, perigas Vai não bater não, vai não bater não, vai Eita, novinha danada Eita, novinha danada Rebola que eu tô lá dentro da danada Rebola, 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 rebola Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada As novinha passa mal Mr. Catra Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada E a novinha passa mal Bora, girando, assim, meu irmão Milton, você é o Mauro, Rafael, Maia, L. Garza, na tropa Manu, lado, nova Correia, Friando com muito carinho Já falei, rapaz, negócio do gelo Patala, sound, multishow, 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 lalala, lalala DJ, eu sei me play no comando E o maestro DJ gerar E aí, parceiro, Torquilha, garoto, meu irmão Opa Multishow, 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 lalala, lalala DJ, eu sei me play no comando E o maestro DJ gerar Não é fantasia, amor Nem o conto de um sonho Não pense, amor Eu vou noivar com você Desencana, vai Quero Até sete, isso? Essa noite Olha, é até sete horas, viu? Então vamos aproveitar que já são seis e vinte e oito, tá bom? Vamos lá, vamos lá Vamos curtir Hoje você é meu, vamos sair Quero te usar bem devagar A onda agora é o Badala O maestro DJ, 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 o Zeme Play vai tocar Badala, sound, multishow, multishow, lalala, lalala DJ, eu sei me play no play Alô? 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 Uhul! Mete o som, garotinho! E agora o meu quer? E aí, Bruno? Branesa, Branesa Do milhão, seis e meia, papai Eita, meu irmão DJ Milk O parceiro Fábio Mortos na área Fábio Mortos, obrigado Vamos ter ali o parceiro Tá no prime, tá no prime Ciborgue Tá do Tapananda, capital, meu irmão Obrigado, Fábio Música So I took a chance and he followed me home I knew he wouldn't beg, so I gave him without that thing It's been so long since I love this place So I asked him if he would stay for a while Cyborg! Lucky comes easy Lucky comes a chance And if you're lucky You can pull a race For a race Bola! Bola! Vem! 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 Vamo lá! Vem! 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 Tocou de tudo, cara! Tem que tocar a saudade! Tudo que é passado, meu irmão! Porque aqui é Ciborgue! Ciborgue! Aqui é tudão, meu irmão! Eu fiz de tudo para não te perder Eu fiz de tudo para não me deixar Mas a vitória foi de outro qualquer Teu ideal foi me abandonar A saudade gostosa é legal Tão só, sem o teu carinho Abraçar o Drick a pó pelo Drick a Abraça que é muito carinho, tá bom? Valeu Drick a Todo nosso amor Tão só, pela noite escura Amargura, cheio de amargura A chorar E aí, Demissão! Oi! Minha dor DJ Milk DJ Milk Ziborgue Oh, oh, oh Bora que é saudade, bora que é saudade, é saudade Até sete da manhã, gente Chegando já a reta final Até sete, tá bom? A gente vai tocando assim, tá legal? Tudo começou Quando eu te encontrei Numa noite fria e triste Você me apareceu Foi tão grande a emoção Que meu corpo estremeceu Você me olhou nos olhos E um grande amor nasceu Foi tudo lindo Foi tudo lindo Te conheci Vamos viver numa boa Só eu e você Foi tudo lindo Te conheci Vamos viver numa boa Só eu e você Banda Brasilia Que você é, que você é Você vai Você vai Me chamar Por onde for Vai gritar Por meu amor E sentir E sentir Solidão Solidão Você vai Abraçar Seu Travesseiro Você vai Chorar Primeiro Pra depois Se arrepender DJ Milk Você vai Sentir Falta Do meu braço Pra matar Do seu Cansaço Depois De tanto Me amar Vai Você vai Ver de frente A saudade E saber Que na verdade Sou teu homem Meu amor Creta final É gostoso É legal Assim E hoje Domingo Estamos de volta Meu gente Não esquece Hoje domingo Tem prime De volta Por aqui Mais uma festa Linda Que nem foi Hoje Graças a Deus A gente vai Tocando Vai detonando Só na moral Desse jeitinho Saudade Hoje domingo Tem mais Não esquece Meu gente Hoje a domingueira Continua por aqui Tá legal? E aí Fábio Isso Fábio Matos Obrigado Fábio Vamos lá Minha irmã Pra terminar Na moral Amigo Um esforço Bem legal Viu gente Al di lá Del bene Più prezioso Ci sei tu Al di lá Del sogno Più ambizioso Ci sei tu Al di lá Delle cose Più belle Al di lá Delle stelle Ci sei tu E você Al di lá Ci sei tu Per me Per me Soltanto Per me Al di lá Del mare Più profondo Ci sei tu Al di lá Dei limici Del mondo Ci sei tu Al di lá Della volta Infinita Al di lá Della vida Meu irmão Pelo amor De Deus Ci sei tu Al di lá Ci sei tu Per me Più Al di lá Al di lá Del bene Più pressione Al di lá